E aí gurizada, bora para mais uma jornada aí, vou trabalhar esse sábado, vou estar gravando a minha jornada de trabalho Eu lavei o carro de manhã e fiz duas corridinhas, aí fiz uns 30 reais Aí comecei agora às 4 horas e já estou aqui em Porto Alegre, onde eu quero ficar, já estou com 109 reais Acho que fiz mais umas duas corridas, isso aqui era longa Então vou estar gravando hoje a jornada inteira para ver como está o movimento Para ver se está tão ruim mesmo, porque sábado é o melhor dia A minha meta hoje é fazer 500 reais no mínimo, nem que fique até 5 horas da manhã Mas eu quero fazer 500 reais e vou focar mais nas corridas aqui no centro de Porto Alegre Vou tentar focar no Black, mas estou com o Black ligado aqui, não estou com nenhum ainda Acho que eu fiz 5 corridas para 109 reais e já rodei, ver quantos km que eu rodei aqui Estou com 50 km, 50 reais, 50 km rodado até agora Vamos ver se eu consigo bater os 500, vamos testar para ver se está difícil E vou focar mais no Black, né? Focar só no Black agora da noite aqui Claro, se der uma dinâmica alta no Uber, no X, eu vou ligar o X, né? Mas se ficar dinâmica baixa, eu vou ficar no Black aqui para não rodar muito E ficar por perto aqui, eu vou ter que abastecer o carro de novo, abastecer o GNV Vou ter que ir num posto bom, porque abastecer nesses postos com essa foca é só merda de posto O GNV parece que não rende, pressão ruim Então vou abastecer aqui num posto de Canoas Vou até direcionar lá para Canoas para ver se eu pego uma corrida para lá, daí eu abasteço e volto E não preciso abastecer a noite inteira mais Tá, Gurizada? Isso aí, vamos ver como é que vai dar essa jornada Se vai dar bom ou vai dar ruim Porque essa semana o Gurizada está falando que está terrível, Gurizada Então vamos ver na prática hoje se está bom ou está ruim mesmo Depois eu vou voltar só gravando a tela do telefone ali E mostrando para vocês como é que está o andamento Tá, Gurizada? Isso aí, estamos juntos e vamos que vamos E aí, Gurizada? Bombou! Peguei umas duas horas e meia full time, assim, ó Mas pensa em full time, Gurizada Explodiu a dinâmica do Black numa loucuragem que eu não fazia tempo que eu não via, Gurizada Meu Deus, que loucura Tocou corrida assim, ó, adoidada Corrida de eu ficar aceitando e recusando a corrida Porque tocava muita corrida, estava muito alta dinâmica Só que estava tocando na dinâmica do X Aí, ó, tocou uma corrida aqui agora Vou ter que pegar aqui, Gurizada, ó Depois nós continuamos esse vídeo aqui, ó E aí, Gurizada? Continuando aqui Tocou aquela corrida e eu fui ele pegar Fui ele pegar o passageiro Aí ele chegou na minha barra, cara Não quero mais, eu encontrei um amigo meu ali Vou conversar e não quero mais fazer essa corrida Como é que eu faço para cancelar? Cancela aí, tá, mas ele vai ganhar alguma coisa? Ah, vou ganhar um pila, dois pila da Uber Ele pegou e me puxou aqui, ó 20 contos no bolso e me deu 20 contos Aí ele ia cancelar para mim, amigo Então eu cancelei a corrida que o cara me deu 20 contos Era a corrida no Black, né, velho? No Uber, no X não acontece isso aí, ó Ele estava falando, eu peguei umas duas horas e meia full time, Gurizada Vou mostrar as corridas para vocês aqui, ó Que loucura, olha quanto que eu já estou aqui, ó 400 contos aqui, ó Acho que eu fiz uma barra Muita corrida boa, vou te mostrar aqui, ó Quase todas as corridas no dinâmico Só as últimas, agora que morreu a dinâmica, ó Tô com essa Black aqui 10km 32 Aí eu fiz isso aqui, ó Essa Black aqui, ó 15 pila a mais 8,6 Aí sumiu a dinâmica Sumiu a dinâmica e eu fui Parei na corrida nacional Comprei um refri para tomar Comer um salgadinho que eu trouxe Aí depois voltou a dinâmica Peguei essa aqui no X Mas olha as corridas no Black, Gurizada Olha as corridas, tem gol de jeito ainda aqui, ó 15 a mais 25 pila Essa outra aqui, ó 15 a mais Com mais 2 pila de extra Aqui, ó 28 reais Mais um Black Tudo Black, ó Mais um Black 18,85 Com 7,50 a mais Outro Black aqui, ó 14,25 Tudo corridinha curta aí 3km, ó Mais um Black 12 pila Mais um Black 14,50 Aqui, ó As corridinhas Top, cara Olha as corridas Peguei mais um Black Aqui, a 7,25 Mais um Black 14,50 Gurizada Que loucura Essa aqui é X, ó Que eu peguei lá Lá perto do aeroporto Essa corrida Não Não é perto do aeroporto Minuto Vai tocando Outro aqui, ó Black Tá uma loucuragem hoje, Gurizada Tá uma loucuragem Tô com mais uma aqui, ó Deixa eu mostrar O resto das coisas Cara que espera A sequência que eu fiz de Black Foi Fazia tempo Que eu não fazia Uma sequência dessa Deixa eu ver a corrida Que eu peguei aqui, ó Quando começou a dinâmica Aqui, ó Essa aqui Peguei uma pro aeroporto Não sei Essa aqui foi pro aeroporto Isso aqui, ó Não sei por que marca enxeta Peguei essa aqui pro aeroporto Aí Sem dinâmica, né? Depois peguei essa aqui No X, uma lá Na perto da Seasa Tinha uma dinâmica De 9 pila Ou 10 pila Não, perto da Arena Essa aqui Aí vim com esse dinâmico De 11 pila Até ali Mas passando a farrapa E aí tocou essa aqui, ó Aí depois começou aqui, ó Das 10 pra 7 Foi até umas Até as 8 e meia Aqui, ó Uma hora e 40 De dinâmica A fuga, tá? Depois eles vão conversar Mais sobre o Black Aqui Vou pegar essa corrida Que tocou aqui agora Hoje o Black Arrebentou a pau, Gurizada E aí, Gurizada? Vamos encerrar os trabalhos Que morreu a dinâmica Peguei a última agora Aqui pra pertinho Da minha casa Ah, que deu até nojo Corrida de 20km No UberX Pagaram 27 pila Pra vir embora agora Acho que meia-noite e pouco Ah, que loucura Fazendo corrida lá De a tarde De 2, 3km No Black Ganhando 25 22 20 pila Aí pega essa aqui Pra vir embora Ah, desanima, Gurizada Ah, que achei um valorzinho Bem interessante, Gurizada Do Black Me salvou hoje O Black Deu uma vida pros guris Fazia tempo Que eu não via O aplicativo Tocando daquele jeito Ali no Black Minha taxa Foi lá embaixo Porque eu tava Tocando muito Black E tava muito alta Dinâmica Ele quando tocava Com dinâmica baixa Eu aceitava E cancelava Ou fiquei recusando O aplicativo Me derrubou um monte Muita gente me pergunta Se no Black Vale a pena, Gurizada Olha Tem dias que vale a pena Que nem eu Que só faço Pra renda extra Pra mim vale muito a pena Entendeu, mas Pra quem faz Black Todo dia Eu falei com um amigo meu Ontem de noite Lá no No Moinhos Lá Ele falou que tava Semana terrível Diz que domingo passado De noite Dez horas Lá na Tem um lugar que Os Pessoal que faz o Black Se reúne pra esperar a corrida Eles que tinham Dez, doze Que era todo mundo parado Reclamando que não tinha movimento Então O Black Quando tem demanda É sensacional Que nem hoje Fechei Quase 600 reais Hoje Fiz 562 No aplicativo E mais 20 Mais 20 reais Aquela hora Que o passageiro Me deu De gorjeta Que ele desistiu De fazer a corrida Eu vou botar Pra vocês Os valores Na tela Que nem eu falo Black Quando toca É sensacional Agora Não dá pra ter Uma noção Agora Porque Tá muito fraca A demanda Agora Em março Eu vou deixar Pra fazer um vídeo Falando sobre Black Sobre o Black Em março Quando voltar A demanda Pra ver se vai Melhorar Que nem ano passado Tava muito bom Depois de outubro Até dezembro Tava bem bom A demanda do Black Só que agora Janine Fevereiro Tá muito ruim O Black Entendeu Pra quem faz UberX E passar pra uma categoria Dessa Não sei se vale a pena Porque se tu ficar Só no Black Tu vai ter que ficar Muitas horas Pra trabalhar Pra te fazer um valor E Principalmente De noite Porque de dia Toca muito bem O que eu posso falar É que tipo assim Eu quando comprei O meu carro Pra fazer Black Eu sabia Que eu não ia ganhar Muito Mais que No X Eu sabia Que eu ia fazer Os mesmos valores Que eu ia fazer No X Só que tem dia Que eu ia fazer Bastante E tem dia Que eu não ia fazer Entendeu Então Tem dias Que eu faço Um valor Muito alto E tem dias Que não faz nada Quase Que nem ontem Eu fui pra Porto Alegre No X Lá E tocou Não tocou Nem uma corrida Black Acho que eu não lembro Se tocou Uma ou duas Não Tocou duas Corridas Black Só A gente Fiquei um tempão Parado E não tocava Entendeu Então Então tu que faz Uber Então tu que faz Uber Tá pensando Pro Black É bom Só que tu vai Tem que fazer Uber X Junto Vai ter que fazer Uber X Junto com o Black Porque só o Black Tu fica muito Amparado Entendeu Aí tu tem que ver E botar na balança Pra ver se vale a pena Ou não Porque a manutenção Do Black É muito mais cara Entendeu Pneu Geralmente quem faz Black É carro automático Ele tem óleo da caixa O óleo do motor É mais caro Pra trocar também Tudo mais caro Que nem eu faço Só pra renda essa Pra mim vale a pena Porque eu trabalho Sexta Os melhores dias Que é pra Black É sexta Sábado Domingo É os dias que eu trabalho Mas segunda Terça Quarta Quinta É bem fraquinho Entendeu Essa é a minha opinião Então Quem faz Uber X E quem faz Uber Black Quem faz Uber X Os valores Vai ser quase igual Com o Black Tem de um dia Um dia ou outro Tu vai fazer muito mais No Black Mas tem dia Que tu vai fazer Bem pouquinho Entendeu Não sei se vai Se compensa muito Mas em março Eu vou fazer um vídeo Bem Um vídeo bem Explicando Explicando bem E falando sobre a demanda Se normalizou Ou vai ser fraca Mesmo Que só Aumenta a demanda Lá por outubro Novembro Tá Vocês Eu vou deixar aqui A minhas melhores Corrida Que eu peguei hoje Aqui no aplicativo Não é todas Mas as melhores As que eu peguei Com dinâmica Deixar aqui no final Do vídeo Tocando uma por uma Pra vocês verem Como é que foi Minha jornada Já tô meio cansadinho Ai rodei Vê quantos caminhos Que eu rodei grusada Eu rodei 199 km Pra fazer esse valor 580 reais Deu 562 no aplicativo Mais 20 pf E gastei Olha Botei 80 de gás Tem Tem a reserva Mais uma bolinha E eu andei um pouco Então olha Resumindo Eu gastei Uns 100 110 de gás Então Me sobrou aí Uns Uns 400 e pouco Quase 500 reais Tá Jornadinha bem boa Eu gostei bastante Dessa jornada Tá Pra quem Assistiu esse vídeo Até o final Muito obrigado E falando Do dinâmico antigo Aí ó Pessoalzinho Eu já passei Esse macete Do dinâmico antigo Acho pra mais De 300 motoristas E nenhum Até hoje Me mandou mensagem Que foi bloqueado Pelo dinâmico antigo Então Esse papo aí De bloqueio Por dinâmico antigo É só lá Da esses youtubers Que ficam botando Pavor Na grisada Pra ganhar Visualização Lá no youtube Tá E o salvo Vai ser um salve geral Hoje Pra todo mundo Um salve geral Pra todo o Brasil Que eu tô Sem memória nenhuma Não anotei nada mais Muito obrigado Pra quem acompanha Esse vídeo E tamo junto Fica com as corridas No final Esse vídeo Tchau E aí Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.